Olá pessoal, eu sou o Spartan Ildar aqui, muito bem-vindos aqui ao canal. Se é a tua primeira vez, subscreve o canal e dá já um like aqui neste vídeo. Ora, o que é que temos hoje? FIFA! E temos aqui um momento muito importante, só nos falta aqui um pontinho para chegar ali aos 16 e subirmos da divisão. Chegar aqui à quinta. À quinta é que vai ser, já fizemos metade. Não tarda nada, estamos na primeira temporada, ou na primeira liga. Vamos lá ver como é que isto corre. Temos ainda 4 jogos, portanto acho que sim, acho que a subida é mais do que garantida. Mas não sei, vamos ver, vamos ver. Se não pegamos gás muito fortes, pegamos gás com os coxos, é fácil. Vai ser tudo muito fácil. Ora, o que é que vem aí? Mísio, mísio, mísio. Joga lá de preto, joga lá de preto. Equipamento do Real Madrid. Ok, vamos lá ver. Trozamento 100%, não é? Sou eu, sou o único estúpido que não tem. Mas o resto, ela por ela. 82. Olha, uns aulas e desprecem-me ser rápidos, mas está bem. Vamos ver. É só um pontinho, pois é, opa. Só falta um pontinho. Isto. Olha, acho que mete fora assim, rapaz. Muito bem, muito bem. Já foi, já foi. Oh, cara, essas comas, então, pá. Jorginho, rapaz. Ui, o Oscar, o Oscar. Ui, que sorte. Que sorte. É daqueles tempos de sorte, não é? Vem lá, que eu não gosto desses caixos. Olha, o Botank já deu na linha. E depois vai buscar ao meio. E vai dar, cara, a segunda corte, pá. Então, então. Boa, boa. Muito bem. Muito bem. Oi, 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 oi. Já está lá dentro. Fsssss. Lindo, bem lindo. Muito bem. Muito bem. Ali é muito bem jogado. Tem triangulação e boa tempo. Ui, xalei. Vamos lá. Apenas a cumpridação de fã. Você pode concentrar um pouco quando você está naquele pão. Você não pode fazer isso. Vamos passar o primeiro gol. Vamos passar que é sempre. 2. 2. 2. 2 jogadores jogaram errado. Um bom lugar para ganhar a bola. E você pode fazer o primeiro gol. Um bom lugar para ganhar a bola. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Estúpido João Mário. Para mim é um bocadinho de força para lá dentro. As mais dessas, pás. Bolas. Ah, botou a bola como nas pernas. Fala aí. Vai cortar o cabelo, pás. O que é isso? Obrigado, obrigado. Já foi, já foi. João Mário. João Mário. Olha, olha que lindo. Outra vez. Agora é que já foi João Mário. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Uau, 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 uau. Muito bem, Frizz. Rapaz, esse negócio é mesmo bom. Muito bem. É a mesma posição perfeita ali para o Watten. Está sossegado com isso, rapaz. Isso assim não vale. Isso assim não vale. Estás a apostar na sorte. Não, pá. O que tens que apostar é não saber. Já foi João Mário. Ui, já fiz o geneiro. Claro. Ganhei-me, ganhei-me. Foi de sem querer. Eu não queria. Ui, ui. Então, cortas uma bola com calcanhar, nem sabes como. Ah, internet. Não está tudo, pá, ninho. Eu estou, é só um raio. Eu estou por aqui, hein. Eu estou a rasa emocionante, né. A hora exorável, né. Es pesado. Ui, eu estou aqui. Eu estou com vontade. Boa. Eu estou com vontade. Eu estou com vontade. oi oi! oi! oi oi! não é que não é que isso oh! o espelhinho! está a mais sossegado está a ver com o que é lateral estava a ver com o que é lateral oi oi oi! tanta força tanta força ai! oi! ai um carassas olha! oh! Mandem, mandem, não está vontade de pedir lá atrás, não foi os mimos caridos. Estava bom para tirar a bola lá atrás e tupimba tiraste logo. Aaaaaaaaaahhhh... que mau passe. Ganhar a bola para redimires de mau passe. Rossi, Rossi... Oh Rossi então! Isso é uma ótima intercessão. O que foi isso Rossi? Ah não, não faz as fintas. Isto não é um jogo. Oh senhor árbitro, como é? O que é? 50% já foi influenciado. Tudo inteiro. Vamos segurar a árbitro. Vai tiro, mas é muito longe no site of goal. Ah foi! Vai é, mete o turbo. E penalti! Poder ser perigoso. Ah foi livre. Que ganha tanga. 3 kick given pelo refereiro. E a equipe defendente pode estar em problema. Eles podem recorrer a conceder isto. Já está lá dentro, já está lá. Ihhh carasismo, como é que é possível? Como é que é possível? Ah carassas, Fabianski. Uma paternidade aqui. Desenvolvido pelo guarda-cóptero, em uma estrecha. Não é que eu vou descer esta situação. Agora para defender a coroa. É uma jogada. Obrigado. Obrigado. Ah, bolas pá. Bom corte. Bom corte. Eu só desculpe, mas foi bom corte. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Não vai desmarcar para ali, não? Ah não vais. Não, não vais. Ah, talvez desceu-se, que é que eles desmarcassem. Ai, ai, ai. Que a bola, na verdade. Obrigado. Estou tentando encontrar uma abertura, não se panique. Oh, caralho, esse cara está rápido, o que é esse cara, não vi Ah, não Não pode, não pode ter oportunidade Ah, claro que não, então, então, será assim, não? Oh, pô, sapá Ah, é o Walcott Walcott, tem que ter cuidado Hoje é rápido com tudo Isso é minha Pica sorte Oh, pá, não tenho que estar na... O que é isso? O que é isso? O que é isso? É esse marco aí, ó 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 Não dá, pá Não dá pra marcar gostei aí, pá, eu já tentei Bora, bora Ah, isso é massa Qual é que foi falta? Claro que foi falta, né, tô Olha aqui, olha aqui, olha aqui Na zona do penalti Vais entrar, não sei o que Então, para... Caraças, ó Rossi Então, para as mamãe do caminho, do gol, pá Boa, 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 boa Ele não tem pernas pra gente Ele não tem pernas pra gente Vamos lá Vou levar já-me a trancar Óscar, óscar, tá sossegado, pá Óscar, bem ganho, bem ganho, pai Pris, bem mais rápido do Rossi Parada tão espetáculo Parada tão espetáculo Ah, que massa, está Ui, só estamos a correr, pai Só quer jogar pra linha pra correr, pai Também, bing, bing, bing Ui, parece que vai, parece que tinha que ser Ha Ah, não leva Ah, ganhei-me, ganhei-me, ganhei-me A necessidade O guarda-retes É lá na linha Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Ah, pá Bolas Não, 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 não adianta que ele é rápido, meu caroças Ganha, ganha, boa Oh, olha o que é isto Então, dá-lhe a bola assim Eu acho que ele estava procurando para um amigo Mas ele certamente não encontrou um Ui 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 Ah, carass Achia para o bot Tem que eu dizia Onde é que ias pescar Eu vais fazer a substituição Tá bem, obrigado Eu também preciso tirar este gajo Vou Por aqui Ui, não, 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 não Está quieto, pá Tu saís Olha o tempo Olha o tempo Não te pinhas para ir a brincar E depois não tens tempo Cipriano Vamos por aqui Vitor Aspe E para o Ibarbo E tirar o Boatink Mas o Boatink Está chegando também Vamos tirar o Tati Olha o Tati Era bom também Vamos tirar aqui o Rassi Rassi Oh, graças Oh, graças Oh, graças Oh, crisis Ui Ih, foi por pouco Ui E foi por pouco Muito, muito perto Por que foi? Es foi um tapete Não gostei nada disso Ah, o Rassi Tá bem, não sei lá que os meus passos Vocês já que os maus passes? Vai já para a rua, não tem mais instituições, mas eu quero saber. Boa, boa, boa. É expediente? Oh, carassas, como é que não fica a bola? Ai, carassas. A tropa, bolas. Bolas, 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 bolas. Olha a bola com o seu braço, carassas. Carassas. Só que as rápidas este à frente da mãe. Vamos lá, vamos lá. Vamos tocar aí a bola. Fazer a bola correr. Vamos lá. Oi. Coleman. Patiência é o nome do jogo no momento. Atacando bem aqui. É uma boa intercessão. Boa jogada. Eles perderam a bola agora. A oposição pode chegar lá. A chance de chegar lá no meio, obrigado ao refeiro jogando a vantagem. Não tem ninguém ali, então. Opa. Oi, minha equipa está a ficar cansada. As tuas substituções foram espetáculo, pô. A ataca estava bem. Muito bem. Sei que eu gostei, hein. Joguinho de amigo. Ai, carassas. Tão de bateria, pô. Opa. Que estúpido. Já está a falhar o cérebro. Não pode ser. Não podemos falhar o cérebro. Os jogadores também já estão todos queimados. Temos todos tremidos Temos todos tremidos Boa, boa, boa Muito bem Boa, boa Boa, boa Já foi Boa, boa Ai que sorte Ah, oh, o cara que está muito bom Ressurado, como? Que caraças O que é isto, pá? Que estúpido, estou jogando mal agora Não! Passa a bola! Olha o caraças! Já foi! Já foi! Já foi! Já foi para a quinta! Quinta! Sim para subir! E o Jorginho? E a minha defesa? Tadinhos! Você vai ali para o lado esquerdo todo traumado! 78, 78! A gente também só precisa do empate para subir de visão mas... 78 ainda muito tempo, 12 minutos! Vamos lá! Bem ganho, bem ganho! Para ninguém! Bem ganho mas não foi para ninguém! Ah! Bolas pá! Ih! Eles foram! Com um gajo ali tão leve! Ah! 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 Caraças mais aos homens pá! Não correm! Boa! Boa! Muito raspe! Freeze! Ah! Ah! Era lá dentro batem! Pô! Deixavas-me logo aqui o coração calminho! Isso é nosso! Ah! Ah! Bom corte! Bom corte! Que mal! Que mal! Que mal! Ah! Para fora não! Mete ali na linha! Pô! Pô! Agora ele mata! Só mico-mico! Tu também! Eu cresces! Anda lá! Mete a bola ali! Isso! Ali no meu defesa! Não! Isso! Eu não podia era te dar a bola! Não era! Bora! Bora! Já foi! Já foi! Ah! Sturge! Quase que apanhávamos! Olha! asательно! Ah! Estou bem! Estou bem! Estou bem as燒. Estou bem a sua! Estou bem a sua! que severo! Estou bem! Estou bem o meu! Estou bem! Estou bem no meu! Pode ser perigoso. Boa defesa. Rôs. Ficou com a bola. Está fora de jogo. Está fora de jogo. Nossa. Está fora de jogo. Está fora de jogo. Acabou o jogo. Que forma já subimos. Que forma já subimos. Que bonito, bonito. Muito bem. Muito bem. Muito bem, Batenga. Deixe-nos aqui. Um bom jogo. Desempenho. Olha, fez o Mario e tem melhor desempenho. Estou ali correndo nem um louco. Ok, então precisamos de mais um ponto para ser campeões. Está nada mal. Ainda nos falta três jogos. Isto está a correr muito bem. Esta 6ª divisão está um espetáculo. Já temos ali quatro títulos. Quatro titulositos. Nosso histórico. Está bom. 28 vitórias. 6 empates. 17 rotas. É isso, não é? 17 rotas é que são um bocadinho chatas. Mas pronto. Bem, espero que estejam a gostar aqui desta temporada. Realmente está a correr muito bem. Perdemos um jogo, não foi? Já. Perdemos um jogo. Ganhámos seis. Portanto, espetáculo. Venham mais assim. Continue a dar aí os vossos likes. Subscrevam ao canal se ainda não fizeram. E é isso. Quanto a vocês. Beijos no próximo vídeo. Tchau.